As vezes eu esqueço que eu deixo o celular gravando, né? Pra adiantar, mas tudo bem Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vou começar esse vídeo dizendo novamente que o tempo em São Paulo é longo Quero pedir desculpas a vocês se o áudio estiver com eco novamente Como eu falei, por enquanto estou lutando com esse problema de ter onde gravar os vídeos, né? Por conta do celular Mas tudo bem, o que importa é nós falarmos coisas boas Estou tomando um cafezinho Querem um cafezinho? Tomar comigo? Tá bom Muito quente o café Gente, o tempo em São Paulo é realmente meio doidinho, né? Porque de manhã estava calor e agora está chovendo novamente Agora é a noite, tá gente? Eu não sei que horário vocês vão ver, mas eu estou gravando agora à noite Está chovendo e esfriou de repente, né? E de manhã estava calor Mas São Paulo, né, queridos? Bom, já viram aí o título do vídeo, né? Já sabem que eu irei falar de uma pessoa muito especial Como eu sempre faço aqui no meu canal Que é compartilhar experiências, né? Compartilhar vivências E compartilhar coisas boas que eu vejo E gosto de mostrar pra vocês E dividir, compartilhar com vocês Porque na realidade Vocês sempre estão por dentro de tudo, né? Então, essa nossa personagem de hoje É a pessoa que mais me faz sair da bad, né? Melhorar durante esses dias que eu estou mal Que é essa mulher aí Mas primeiramente eu quero pedir permissão a vocês Pois esse é o meu horário de contemplarmos, né? A palavra de Deus, né? E eu vou ler aqui o versículo de hoje Para que nós possamos começar este nosso vídeo Sendo abençoados, né? Por Deus aí Que Deus derrame as bênçãos sobre nós Então, eu vou ler pra vocês Hebreus 13 Versículo 15 Portanto, estou com a minha mini bíblia Velhinha, mas está sempre comigo aqui Então, o versículo 15 nos diz assim De Hebreus Portanto, ofereçamos sempre por ele A Deus, sacrifício de louvor Isto é, o fruto dos lábios Que confessam o seu nome Ou seja, nós vamos falar de Deus sim Nós devemos falar de Deus sim E espalhar a palavra E espalhar aquilo que Deus nos ensina Que é o amor ao próximo sempre, né? E não o ódio, o rancor, a mágoa e etc Então, vamos espalhar a palavra de Deus Aonde quer que a gente vá Então, isso é o que importa, né? Estamos juntos nesse momento E Deus está aqui entre nós Por mais que eu esteja aqui E vocês estejam aí do outro lado dessa tela De celular, de computador, de televisão Não importa O que importa é que Ele está entre nós Bom, vamos começar nosso vídeo Falando dessa pessoa especial Que eu mostro sempre pra vocês aí Essa pessoa, ela faz parte, né? Pra quem ainda não conhece De um canal chamado TV Cultural Chico Museu Que é onde mostra a história de pessoas O seu dia a dia simples, da vida rural Lá de uma cidadezinha linda Chamada Esperantina Que fica no Piauí, Brasil Então, eu vou falar um pouquinho Essa minha homenagem Essa minha, como eu posso dizer Singela homenagem a essa mulher Tão incrível, né? Que eu conheci através dos vídeos do canal Do Chico Museu E que eu sempre falo pra vocês Que é a primeira coisa que eu faço É quando eu vejo que eu não tô legal É assistir os vídeos da Dona Maria Isô É assim que ela é chamada Mas nós a conhecemos como Dona Maria Sorridente, né? Eu tenho o maior medo de arrião Porque eu tenho medo de altura Se eu olhar pra baixo Parece que eu me acabei Aí, pra mim que não dá certo Eu tenho medo A Maria passou pra altura Não é comigo Que tem um sorriso encantador É uma pessoa incrível Que eu vejo Os vídeos dela Desde o primeiro vídeo Que o Chico mostrou, né? A vida dela, né? A simplicidade E o que me tocou foi Que por trás daquele sorriso Incrível que ela tem Vocês sabem Existia uma mulher Que passava pela depressão E tomava vários medicamentos Isso me chocou na hora, né? Porque a gente tem essa coisa De se impressionar De ver uma pessoa que sorria Uma pessoa alegre Uma pessoa bonita E saber que essa pessoa Às vezes enfrenta uma tristeza Muito grande Então me tocou muito A história dela Porque ela tinha Essa coisa dentro dela Só que ela sempre recebia O Chico E quem quer que fosse Na casa dela Com aquele sorriso lindo Que nós conhecemos Aquele sorriso Que contagia Que por mais que você Esteja triste Você vê a Dona Maria Sorridente sorrir E você não consegue Segurar Você rir A gente vê o Chico Lá nos vídeos Com ela E o Chico Se acaba de dar risada Como ele diz De manhã É tão difícil A gente rir Porque teve um vídeo Que ele chegou de manhã Na casa dela Bem cedinho Estava lá Aquela neblina Ainda Dona Maria Já acordada Já sorrindo Fazendo ali O seu café Para receber o Chico E ele sem parar Sem conseguir parar De rir Ele falava Como pode De manhã É tão difícil A gente sorrir Eu mesmo Para conseguir sorrir Assim que eu acordo É muito difícil Só se eu já acordasse Estinha a Dona Maria Sorridente Então gente O que essa história Nos mostra É que Às vezes A gente vê A pessoa Igual nós Víamos a Dona Maria Sorridente Nos vídeos E se você Não assistir Todos os vídeos E acompanhar Ali fielmente A história Entender Assistir o vídeo Se aprofundando Na história dela Você nem iria Perceber Que aquela mulher Sofria de depressão Ela foi até chamada No programa Do Geraldo Luiz Se eu não me engano Da Record E ela foi Apelidada De vovó Sorridente E lá Ela acabou Recebendo Um tratamento De estrela Que ela merece E ela acabou Realizando O sonho Que era Simplesmente De consertar Os dentes Que como ela Dizia Nos vídeos Dela Como que é triste Você poder Você não poder Sorrir Você mostrar Às vezes Uma boca Sem os dentes Para ela Isso era uma tristeza Era algo Que piorava Que depreciava O estado Mental dela E físico E que bom Que através Desse canal Do nosso querido Chico Museu Ela conseguiu Ser vista Porque os vídeos Eles fazem Com que isso aconteça Com que as pessoas Sejam vistas E ela foi vista Por conta Com certeza Dos vídeos Que o Chico mostra Dessas histórias Maravilhosas Que nós conhecemos E que engrandece As nossas vidas Que melhoram As nossas vidas Porque as vezes Nós estamos aqui Nas nossas casas Por mais simples Que seja Ou mais luxuosa Que seja Porque existem Pessoas pobres Que assistem O canal Do Chico Museu E existem pessoas Muito bem abastadas Que vivem Nas suas mansões Ou nas suas casas Maravilhosas A minha É uma humilde Casinha E maravilhosa Também Mas cada pessoa Ela tem a sua Forma de entendimento Ela tem a sua Forma De compreender As lições Da vida E a Dona Maria Sorridente Ela é sim Uma professora Nesse sentido De nos ensinar O que é A verdadeira Felicidade E a verdadeira Felicidade Ela está Dentro De cada um De nós As vezes Nós passamos Por dificuldades Que nos derrubam Nós passamos Por perdas Nós passamos Por problemas Físicos Mentais O que quer que seja Que nos derrubam Que nos entristecem Mas essa lição Estou a filha Com a filha Com a Antônia Muito linda E muito gentil A filha Da Dona Maria Sorridente Não poderia ser Diferente Com a Antônia Ela já falou Falei pra minha Falei pra minha mãe De você Pode vir aqui Gente Imagina Se eu nem vou chorar Quando eu chegar lá Porque eu já choro De alegria Eu choro De tristeza Eu choro Se tá chovendo Eu sou igual A Consuelo Se juntar Eu e a Consuelo Junto Gente Não vai dar certo Mas eu vou querer Conhecer a Consuelo Também Então É assim Com certeza Eu vou rir Até chorar Eu vou ficar Muito feliz Porque Dona Maria Sorridente Se a senhora Está vendo Esse vídeo Nesse momento Saiba Que essa simples Pessoinha Aqui Te acha Uma pessoa Extremamente Importante Porque pra mim Não existe patente Pra mim Não existe carbo Pra mim Não existe Conta bancária Não existe Nada disso Pra mim Existem pessoas Pessoas do bem Pessoas Que nos trazem Coisas boas E a senhora Como a Valdina Como a Conceição Dos Balaias Como todos Que foram mostrados Nesse canal TV cultural Todos Nos ensinam Lições E que devem Ser passadas Eu fui tão julgada Por simplesmente Fazer um vídeo De elogio E agradecimento Porque É o que acontece A gente tem que agradecer Aquilo que nos faz bem E é o que eu sempre Vou fazer no meu canal Que gostem Ou não gostem Eu vou fazer no meu canal Eu vou falar De outros canais De canais Grandes Canais Pequenos Vou visitar As pessoas Vou pra Esperantina Meu foco agora Tá totalmente Em Esperantina Porque eu vou pra lá Então Totalmente Voltada A conhecer As pessoas De lá E vivenciar Essa aventura Maravilhosa Que Deus Me proporcionou Todos nós Que somos Filhos De Deus Pai Todo Poderoso Nós temos A palavra Pra nos Amparar Quando nós Precisamos E temos Também Essas histórias Maravilhosas Que nos ensinam Dia Após dia Graças a Deus Que existe A internet Pra que a gente Possa ter Esse acesso Direto Com essas Pessoas Que São incríveis Esperantina Às vezes Eu vejo Comentários Ruins Alguma coisa Assim Eu falo Como pode Um vídeo Do Chico Museu Por exemplo Que é quem Nós estamos Falando Nesse momento Como pode Um vídeo Dele Mostrando Dona Maria Sorridente Mostrando A simplicidade A humildade A inocência Dessa pessoa Que ela é uma pessoa Inocente Igual uma criança Ela não tem maldade Como pode Ter um vídeo Desse Ter Deslikes Por exemplo Como pode Alguém Odiar Um canal Daquele Né Odiar Um trabalho Daquele Pra nós Que somos Pessoas de bem Né Pessoas de Cristo Pessoas que querem Espalhar o bem É até Confuso A gente Compreender Que existe Pessoas Que Acham Vídeos Ruins O que acham Errado O que acontece No canal Então Infelizmente A gente tem que Conviver com isso E combater Isso E combater Com muita Alegria Com muita Felicidade Como Como a Dona Maria Sorridente Faz Que é Todos os Dias Junto Com a Minha Bíblia Se eu Sinto mal Eu já Coloco O vídeo Dela E eu Tô lá Vendo Aquela Risada Incrível E já Me levanto Já Vou fazer As coisas Já Me sinto Bem Então Dona Maria Sorridente Obrigada Por você Existir Nesse mundo E obrigada Pelas lições Que a senhora Nos passa Eu espero Muito Em Deus Que eu consiga Chegar Até a senhora Conhecê-la Conhecer a Antônia E a sua família E te dar um abraço Em nome De todas as pessoas Que estão Me seguindo Por conta Dessa minha Trajetória Até a Esperantina Que na verdade Eu estou realizando Não o meu sonho Eu estou realizando O sonho De todas Essas pessoas Que estão Aí atrás Me assistindo Me vendo Me apoiando E se enxergando Nesse meu sonho Então Dona Maria Sorridente Eu lhe agradeço Novamente Que Deus derrame As suas bênçãos Para que a senhora Sempre cresça Para que esse sorriso Sempre seja Mais lindo Mais brilhante Mais incrível E que dentro Em breve Eu espero Eu espero Em Deus Que eu possa Estar aí Mostrando Para todos Estou aqui Com a Dona Maria Sorridente Tirando uma selfie Para eu guardar Meus álbuns De recordação Então Gente Eu espero De coração Que essa minha Homenagem Singela A uma pessoa Tão grande Uma pessoa Grandiosa De extremo amor De extrema alegria Que tenha valido A pena Que ela se sinta Amada Se sinta abraçada Por nós Aqui De São Paulo Do Brasil inteiro Do mundo inteiro Que com certeza Assiste os vídeos Eu agradeço a você Que está comigo Me apoiando Que está comigo Nessa jornada Que se sente motivado Com a minha história Com a minha luta E eu estou aqui Para te ajudar A levantar Assim como Essas histórias Não só Do canal TV Cultural Mas de outros canais Que eu vou falando Aos poucos Essas pessoas maravilhosas Que eu irei conhecer Como a Alexandrina Como outros canais Que eu já estou Em contato Irei conhecer Para ter essa vivência Essa experiência Mês que vem Eu acho que eu também Vou dar um pulinho Lá em Minas Gerais Em Uberaba Para conhecer A dona Maria Conceição Se eu errei O seu nome Me perdoa A cabecinha aqui É meio vazia Então É É isso Gente Vamos espalhar O amor Vamos espalhar Coisas boas Na internet Não espalhem Coisas ruins Vamos espalhar O amor Coisas boas Compartilhar Coisas boas E Agradecer a Deus Que nós temos Esse contato Direto Que é feito Pela internet Mas É ligado Por Deus Porque é Deus Que está nos unindo Deus une As pessoas certas Então Não é à toa Que eu estou aqui Falando com vocês Através Desse celular Simples E quebrado A chuva A chuva aumentou Eu vou agora Para minha caminha Graças a Deus Porque amanhã Eu terei um dia cheio Que vocês assistirão Depois Então fiquem Todos na paz Do nosso Senhor Jesus Fiquem bem E me aguardem No próximo Vídeo Amo vocês Gente Obrigada Fiquem bem Durmam bem Acordem bem E é isso aí Tchau Eita Eu pai Vim Ai Meu Deus Do céu Ai Eu pai Do céu Adesém Ai Meu Deus Que é minha pia Ai Ai Meu Deus Do céu Ai Eu To Meu Pai Do céu Maravilha Ai To Meu Deus Do céu Vim Ou I I I I I I I Obrigado.